Para tudo o que você está fazendo e vem comigo para você conhecer este lançamento Yamaha que chegou na Rodmotos. Dá uma olhada nessa máquina. Fala dela, Fábio. Crosser 150 cilindrados. É o mesmo motor da Phaser 150. Econômica, então, né? Muito econômica. Ela faz 41 km com 1 litro. Essa cor está linda. Tem mais, Fábio? Tem laranja, cinza e branca. Tem com freadisco, sem freadisco, do jeito que os lentes... Super máquina para você. Agora, a máquina é o que não falta aqui na Rodmotos. Dá uma olhada nessas Phaser, gente. Muitas cores da sua escolha e a Factor, gente. Vem chegando para cá, Thiago. Mostra a Factor para a gente, porque essa aqui não sai de moda, né, Fábio? A linha 125 mais linda do mercado. É isso aí. E fora, além dela ser mais linda, tem promoção, né? Continua a promoção. Linha Factor 125, toda documentada 2014. Já é 14 e por 294 por mês. Não, gente. É enlouquecedor. 294 por mês, documentada. É só aqui na Rodmotos. Vem para cá, na Badiba City. 5050. Telefone. 499-4600. Tem mais duas lojas, né? Avenida Mirassolândia, em Mirassol. É isso aí, Código. Vem.